E mais importante ainda, na gerontologia, na geriatria, se fala há mais de 10 anos também e tem aumentado muito, eu tenho visto isso e faço uso da vitamina D também e tenho observado muito a indicação médico-reumatologista, geriatra, essa coisa toda, da suplementação com vitamina D. Para evitar a formação desses tumores, para facilitar a absorção do cálcio e para que não se excrete tanto. Porque quanto menos vitamina D eu tiver sistêmica, circulando no corpo inteiro, mais doenças autoimunes eu vou ter afetando o intestino e o fígado, principalmente. Então, quer dizer que é importante a gente sempre estar bem ligado na função da tiroide e da paratiroide, né? E uma coisa que eu tenho visto também é que não adianta suplementar com cálcio e vitamina D se a pessoa não tomar a calcitonina. A calcitonina, o hormônio, ele age como um fixador do cálcio e da vitamina D. Na verdade, não é cálcio e vitamina D. É cálcio, fosforo, cálcio, potássio e fósforo. São importantes nesse mecanismo todo da tiroide e paratiroide. Então, são uma série de medidas que é uma questão de educação, né? A população está envelhecendo, todo mundo faz parte desse processo aí, mas tem como a gente dar uma prevenida nas consequências ruins, né? Que é isso aí, o hipotiroidismo. Eu falo isso porque eu sou um caso de hipotiroidismo e eu estou me ensaiando ainda para fazer uma dosagem de tiroide em três momentos durante o dia, entendeu? Para saber como é que ela está flutuando. Mas ainda não foi fazer isso ainda, mas eu tenho que fazer isso. Sim, sim. Mas vamos ver quem sabe aqui, falando dos conflitos, a gente já falou dos conflitos ali, de repente, dando uma voltadinha no tempo aí, pode ser que se reestruture. Mas muito legal essa questão aí das vitaminas, da suplementação, que a Tina já tinha puxado esse assunto hoje sobre isso, sabe? Ela falou que ela estava com a vitamina D muito baixa, não sei se você já estava na aula e não estava, então, e ela perguntou, tem um conflito específico da vitamina D baixa? Então não existe um conflito específico, mas existem as glândulas que produzem algumas coisas que vão ajudar nessa questão. Normalmente no adulto, independente de gênero masculino e feminino, você inicia a suplementação com 5 mil unidades internacionais, aí você toma uma dosagem de 10 mil e fica suplementando, entendeu? Dependendo se a pessoa faz um exame de sangue simples e vê que ela está muito baixa, essa suplementação, existem umas injeções de 250 mil unidades internacionais, se você dá um pan, você tira ele daquela curva ali, né? Aí ele tem um tempo para dar uma equilibrada na tireoide, né? E o bacana é que a suplementação de vitamina D, ela não interfere com a produção do TSH e T3 e T4, entendeu? Ela ajuda a regulação de T3 e T4, mas ela não influencia na inibição do T3 e T4, porque o grande problema que as pessoas têm que tomar consciência é que se eu estiver suplementando com muito T3 e T4, que é o meu medo também, mas eu faço todo ano ecografia, a minha tireoide está com o tamanho normal. Então, quer dizer que apesar de eu estar tomando T3 e T4 há mais de 5, 6 anos, ela está normal. Então, ela está funcional por enquanto. Ela não me evoluiu e não aumentou. Então, ainda tem uma chance, uma chance para ela poder se restabelecer um pouquinho com uma ajuda aí. Vamos ver se a reprogramação me ajuda nesse aspecto. Olha, eu vou falar para você. A minha mãe está aqui na aula, né? E ela tomava por T4. E a gente achou o conflito dela e ela não toma mais e ela não tem hipotireoidismo. Pois é, é isso que eu quero. Como é que pode, né? É impressionante. E ela está aqui na aula para provar. Então, é isso aí. Sim, com certeza. Olha, você manifestou. Isso que eu ia comentar, né? Então, fale, mãe. Como você falou, né? Fica tomando os remédios e fica em balança. A partir do momento que eu parei, parou tudo. Ficou normalizado. Normalizou. E o médico disse que era para tomar para sempre, para o resto da vida. Sim, sim. Já fazia tempo que você tomava? Para toda a vida. Você tomava bastante tempo, né, mãe? Sim, fazia uns 4 anos mais ou menos. É. Larguei assim de uma vez. Pronto. É interessante, né? Muito bom. Então, tá joia. Vamos lá. Então, a paratiroide, ela vai ter um conflito. Olha aí. Olha aí.